E agora a gente vai para a nossa décima técnica, que para mim é a melhor de todas. Então aqui a gente viu a questão de esperar. Só que qual o detalhe? A gente viu que as nossas melhores performances, a gente utilizou o bloco de si, de condição. Então a nossa décima técnica vai a partir desse princípio em questão de utilizar os blocos de condição. Controle, repetir para sempre. Vou colocar condição e vou utilizar três blocos de condição. Então um vai ser esse aqui. Se ele estiver vendo um valor maior do que 55. Maior do que 55. 120. 115, né? Então se ele estiver com um valor maior do que 55, ele vai virar para a direita. Com um valor de 115. Se ele estiver com um valor menor do que 45, ele vai virar aqui com 15 e 100. E esse intervalo entre 55 e 45, eu vou pedir para ele andar para frente. Como eu vou fazer esse intervalo? Eu vou colocar uma outra condição. E no caso do spike, ele é até mais tranquilo do que você fazendo no EV3, em relação ao EV3G. É bem mais tranquilo. Como é que funciona? A gente vai utilizar esse bloco aqui de zero e está entre tananã. Então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui o valor de luz refletida. Se esse valor de luz refletida estiver entre 45 e 55, eu vou pedir para o meu robô andar para frente. Para frente e para frente. E vamos testar. E nessa lógica, ele entra na questão da independência. A gente viu que quando a gente está utilizando um bloco de condição, ele não precisa começar virando para a direita, para a esquerda. Tanto faz. Então nesse caso, quando a gente está utilizando um bloco de condição, ele tem essa independência e pode seguir melhor. Então, vamos testar. Então aqui, a gente viu 10 maneiras, 10 técnicas de como a gente pode fazer um seguidor de linha básico com o Spike Prime. Então, já não tem motivo para você não conseguir fazer um seguidor de linha. Eu mostrei 10 maneiras tranquilas para você fazer passo a passo completo. Então, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreve no canal. Se você quer mais conteúdos do Spike, quer mais conteúdos com seguidores de linha. Por exemplo, conteúdo sobre seguidores de linha P&D, por exemplo, que muita gente utiliza nas competições. comentários, comenta aqui embaixo que eu trago para o canal. Então, muito obrigado para você que assistiu e chegou até o final, viu as 10 técnicas. Então é isso, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.